Oiê, eu sou a Sam Peixoto e estou aqui jogando mais Iron Avenger No Limits. Seja bem-vindo a mais um vídeo e não esqueça de ativar o sininho que você vai receber todas as notificações de quando eu passar um vídeo aqui no canal. Vamos lá. Eu troquei, eu instalei isso aqui em outro celular e aí resetou tudo. Estou começando do zero aqui com a armadura básica. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer uma distância melhor aqui, que eu sempre consegui recorde, foi no máximo acho que 400, né? Peraí, ah tá, eu tinha esquecido dessa parada aqui do glider, slider. Calma aí. E aí o vício é tentar conseguir bater o recorde de antes. Eu sempre chegava no nível 3 de moedas e a pontuação era tipo 1.000, se eu não me engano. E eu esqueci de ter salvo isso aqui no cloud e aí começou tudo de novo. Ó, razoável, né? Poxa, o que foi aquilo? Ó, a pontuação foi até boa, ó, 900. Pra começar assim, não tá tão ruim, né? Pensei que eu ia me dar mal. Tem algumas coisas que dá pra atualizar aqui, ó, o pulo, o... Opa, mas olha essa armadura. Eu vou juntar dinheiro pra comprar as armaduras. Melhor, né? Olha que massa. Vou aproveitar e vou fazer diferente, porque antes eu tinha upado, né, a armadura que eu tava usando. Mas vou fazer diferente, vou acabar escolhendo. Qual é a que vocês acham melhor? Eu achei bem legal essa daqui, mas essa daqui também é massa. Ah, é tudo massa, não sei. Comentem aí qual que vocês acharam mais massa aí. E eu vou terminar essa gameplay por aqui. Muito obrigada pela sua presença. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri